A Prefeitura de Porto Velho economizou ao longo de um ano cerca de 21 milhões de reais O valor, segundo a titular da Superintendência de Gastos Públicos, é resultado de um comparativo com o ano de 2016 Esse é um trabalho que foi determinado pelo prefeito para nós realizarmos, termos esse cuidado aplicarmos austeridade nos gastos, aplicar essa conscientização em todos os servidores, secretários porque nós estamos aqui trabalhando em benefício da população e o nosso objetivo é proteger o dinheiro público A redução dos gastos envolveu vários serviços e produtos, como combustível e manutenção da frota de veículos, energia, água, telefone, entre outros O consumo de combustível reduziu pela metade em relação à última gestão, de 2016 para 2017 A gente teve uma redução de 2 milhões e 300 mil litros de combustível Os gastos com manutenção de veículos também reduziram 11 milhões, quase 12 milhões de reais E esses números, como esse trabalho não para, eles vão cada vez mais serem representativos Nós estamos em busca do consumo racional, do recurso público e isso não vai parar A própria sede da superintendência é um exemplo de economia Aqui estão reunidos 4 diferentes órgãos do município Antes, cada um deles ocupava um imóvel distinto O que gerava mais custos em aluguel e segurança Até o transporte de documentos entre as superintendências resultou num impacto positivo O preço dos aluguéis pagos pela prefeitura também foi revisado pela SGP que desenvolveu um trabalho de pesquisa de mercado Por ocasião da criação das duas superintendências, a gente veio aplicando novas metodologias As boas práticas da gestão pública, pautados pelas recomendações do Tribunal de Contas da União da Advocacia Geral da União, todos os órgãos de controle Então, assim, fazer mais com menos, como o prefeito sempre fala Os servidores também estão sendo estimulados com práticas simples como a adoção de canecas ou de apenas um copo descartável para o dia de trabalho e os interruptores foram sinalizados para dar aquela forcinha no lembrete do consumo consciente Nós estamos já envolvendo os servidores nesse trabalho através de campanhas internas de redução do consumo de energia elétrica onde o servidor poderá se ausentar da sala, deixar o computador no modo stand-by não deixar o ar-condicionado ligado sem necessidade, as luzes também Então, tudo isso é importante São as boas práticas da economia doméstica que a gente está resgatando para que o servidor traga para o município e isso já tem dado resultado no consumo de telefone, a mesma coisa a gente está fazendo um trabalho bacana e está obtendo esse resultado e assim sucessivamente Tudo isso a gente vai continuar fazendo até o final da gestão e nós vamos passar por aqui e deixar esse legado